Galera, basta esses dois jogos que estão na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar em primeiro até o vigésimo colocado do ranking. O primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card. Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor. O link vai ficar na descrição, pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 6 de novembro às 22 horas. Boa sorte para todos! E aí galera, Tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera. Quero pedir muito obrigado pelo carinho de vocês aí, por me desejar melhoras aí, muito obrigado mesmo. Obrigado por tudo que vocês têm feito pelo canal aí, está ajudando demais o canal. Mas galera, eu gostaria de pedir o like de vocês, a inscrição de quem não é inscrito e também que marca o sininho, beleza? Ajuda o Tubarão aí deixando o like, tá? Olha isso galera, acabou de sair a atualização aqui para vocês e para mim também, né galera? Vamos lá, vamos ver aqui as informações que veio aqui, vamos ler mais aqui. Novidade, se você tiver dúvida sobre o jogo, agora está mais fácil entrar em contato com a nossa equipe de suporte técnico. Procure pelo botão nas configurações, vai ter um botão galera na configuração ali, que vai poder entrar em contato direto com eles através do jogo, entendeu? Você não vai precisar mais de abrir um e-mail particular para poder mandar mensagem para ele. Achei muito top, muito da hora essa vinda dessa atualização aí. O dia das bruxas já acabou e alguns itens se foram com ele. Outros permanecerão por mais algum tempo. É galera, alguma coisa saiu, já já eu vou trazer para vocês o que foi e o que não foi, beleza? Mas eu quero trazer em primeira mão aqui para vocês essa atualização que pintou agora, beleza? Ó, vamos lá. Como sempre, corrigimos alguns erros e otimizamos o jogo. Então galera, essa atualização que veio agora não tem muita coisa, entendeu? Não tem muita coisa, a única novidade é como você vai poder entrar em contato com o suporte deles. Tá galera, vamos colocar atualizar aqui. Vamos voltar aqui e colocar atualizar aqui o jogo aqui rapidinho. Beleza, ó, coloquei para atualizar aqui. Galera, corre lá, atualiza o jogo de vocês, beleza? Deixa no comentário o que vocês acharam que mudou e já já eu vou trazer novidade para vocês, valeu? Tamo junto, abração, fui!